O pessoal está abrindo os objetos que seriam arremessados fazendo três vídeos aqui na DP de Serendim. E a gente vai acompanhar. Quatro bons celulares. Samsung, LG. Rapaziada, está bem. Aquele aqui. Ali é um quinto? Policial, ali é um quinto? Esse é de um deles. Mas está por isso também. Apreendido. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As 250 gramas. Bem verde. Uma substância verde. Bem verde. Mais conhecida como Cannabis. Mais um meio quilo. Aqui tem mais. Policial Tomasi, esses celulares aí que foram apreendidos são produtos de subtração de outros aí ou seria... Provavelmente. A apreensão de hoje foi feita mediante informações? Foi. O 190 recebeu uma denúncia. E a apreensão que estava na rua foi averiguar. E nobro extra, então, na guardagem dos cidadãs aí. E com a apreensão do veículo também. O veículo utilizado vai ser apreendido. Parabéns. Obrigado, militar. Parabéns. O trabalho de vocês sempre protegendo a população. Obrigado. Um abraço a todos. Então, tá aí, gente. Uma apreensão de significado forte, né? Aproximadamente, talvez, um quilo, um quilo e meio de maconha. Cinco celulares, carregadores, quantidade de dinheiro. Então, tá aí. A gente volta mais tarde com maiores informações.